O Ministério da Educação, o MEC, anunciou no último dia 14 de março alterações no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A decisão foi tomada após a suspeita de que a Universidade Paulista, o NIP, estivesse selecionando apenas os melhores alunos para a realização da prova. Agora, além dos formandos, serão obrigados a prestar a prova aqueles alunos que tiverem a expectativa de acabar o curso até agosto de 2013, além daqueles que tiverem concluído 80% da carga horária do curso até o final das inscrições. Gabriel Eduardo Bortolini, repórter TV Campus.